O que nós estamos redesenhando justamente é pegar todas as ferramentas que o Estado disponibiliza para a população em situação de vulnerabilidade e utilizar essas ferramentas para que a gente possa fortalecer os programas de transferência de renda do governo, para que isso possa ser uma ferramenta para que a população em situação de vulnerabilidade encontre não apenas uma teia de proteção pelo seu estado social, mas também utilize através desse programa com maior eficácia o seu avanço na qualidade de vida, na sua condição social.